Gente amiga, um incêndio devastou aí uma vegetação, uma moita de bambus próximo ao hospital de Miradouro, um antigo hospital de Miradouro e causou aí um grande estrago em pelo menos uma residência a moradora só conseguiu salvar alguns botijões de gás e uma televisão também seus animais, gato e também cachorro foram salvos nós falamos com o cabo Rafael do corpo de bombeiros de Muriaé que veio especialmente para poder dar suporte para debelar chamas nesta residência e também no local, na região inclusive nós falamos com ele que havíamos falado no plantão de notícias da rádio Miradouro FM sobre a questão do incêndio que aconteceu em Muriaé no bairro João XXIII, lá o prejuízo não existiu para os moradores em questões materiais, apenas com a perda da qualidade do ar já em Miradouro, uma dona de casa perdeu praticamente quase que tudo vamos ouvir o cabo Rafael do corpo de bombeiros mas o que o senhor tem a dizer para a gente sobre a questão dos incêndios que podem causar esse tipo de coisa em outras cidades também na nossa região Exato, de antemão a gente pede à população que tome os devidos cuidados tenha atenção principalmente quando for deixar a residência sozinha em questão desse tempo de deslocamento a gente já tem essa previsão aqui para Miradouro igual você falou, de 40 a 50 minutos porque é um caminhão, ele vem abastestido, vem pesado então tem essa demanda de tempo todavia o corpo de bombeiros de Muriaé já fez contato com as cidades vizinhas preparando aí a defesa civil e os possíveis contatos aí de caminhão pipa para que seja dada prioridade aí no atendimento até que a nossa viatura chegue no município, no local e tenha esse tempo hábil aí para o combate a incêndio e para minimizar os danos para a população a gente sabe que infelizmente nessa época de seca tem acontecido muitos incêndios o que os bombeiros podem alertar no mais a população até mesmo a incentivar a não fazer esse tipo de coisa que às vezes a pessoa coloca fogo no local que poderia deixar para outra hora às vezes, ah não, não vou bater o pasto não vou limpar o pasto, vou colocar fogo vou resumir isso aqui, um trabalho rápido com fogo e esse fogo pode se espalhar e causar grandes prejuízos Exato, o bombeiro, o corpo de bombeiros militar é totalmente contra esse tipo de atitude uma vez que principalmente em área de mata área de preservação, isso é um crime ambiental a gente é totalmente contra essa atividade o correto é fazer aceiros nessas áreas de mata regiões de mata, fazer aceiro para proteger o seu território, a sua terra e também fazer a limpeza e o devido descarte desse material da limpeza a questão de colocar fogo para eliminar esse material não é o correto É, mas vocês ainda conseguiram controlar a situação porque quando vocês chegaram aqui o fogo não estava totalmente acabado, né? Exato, as chamas estavam controladas mas ainda havia incêndio no local houve ainda a possibilidade de passar para a casa vizinha de antemão a gente controlou e eliminou essa possibilidade com o rescaldo, né? que é a atividade ali de você tirar todas as chamas e brasas do incêndio então você elimina completamente a chance de reignição dessa chama Muito obrigado senhor e parabéns pelo trabalho de vocês em dedicação com a população de toda a região Obrigado, eu só tenho a agradecer também Olha, e a gente quer ajudar também o trabalho da assistência social juntamente com a esposa do prefeito, a Flávia e a assistência social da Prefeitura de Miradouro trabalha também com apoio e a contribuição da população em geral A esposa do prefeito, a Flávia, né? Ela esteve no local e falou pra gente que tudo que for permitido que for possível a administração municipal fazer em prol desta moradora será feito Mas de imediato, ela nos solicitou que nós pedíssemos apoio da população com doações Doações de roupas, roupas de cama, utilidades domésticas, móveis O que você sentir no coração de ajudar? Entre em contato com a nossa redação pelo Telezap 99915-9898 99915-9898 Todas as doações que a gente conseguir através de vocês nossos amigos ouvintes e internautas nós estaremos repassando para a assistência social da Prefeitura de Muriaé arrumar um veículo e pegar na sua casa, se for o caso Eu tenho certeza que tudo aquilo de bom que você puder fazer por esta moradora que perdeu praticamente quase que tudo na sua casa Eu tenho certeza de que Deus há de recompensar grandiosamente aos nossos amigos ouvintes e internautas Se alguém quiser fazer alguma doação em dinheiro, pessoal eu não vou pegar doação em dinheiro no meu nome, não Mas se você quiser fazer qualquer doação em valor financeiro entre em contato comigo pelo Telezap que a gente vai estar encaminhando para você uma conta bancária desta dona, desta moradora ou algum PIX para que possamos colher doações para que as pessoas que nos acompanham até mesmo de outros estados possam ajudar esta Miradorense que estava em prantos porque perdeu praticamente quase que tudo E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto